Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 529 dividido por 30? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 529 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 30 é o divisor. Isso significa que vamos fazer uma divisão em 30 partes iguais. Eu gosto de dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor para poder realizar a divisão com tranquilidade. Vamos estudar juntos a tabuada de multiplicar do número 30. É muito fácil! 0 vezes 30 é 0, porque é nenhuma vez 30. 1 vezes 30, é claro, é 30. O restante da tabuada é muito fácil se você já souber a tabuada de multiplicar do número 3. Por exemplo, você sabe que 2 vezes 3 é 6? Então, 2 vezes 30 vai ser 60. O 6 com o zerinho do lado. Você sabe que 3 vezes 3 é 9? Então, 3 vezes 30 vai ser 90. O 9 com o zerinho do lado. E o mesmo vale para os outros. Como 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 30 é 120. Como 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 30 é 150. Como 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 30 é 180. Como 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 30 é 210. Como 8 vezes 3 é 24, 8 vezes 30 é 240. Como 9 vezes 3 é 27, 9 vezes 30 é 270. Assim, fica muito fácil para a gente realizar a divisão com tranquilidade. Veja só, a gente começa olhando para o primeiro algarismo. Como 5 é menor do que 30, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e formamos 52. Como ele é maior do que 30, já podemos começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 30 dá pertinho de 52 sem passar? Veja que 2 vezes 30 é 60 que passa. Então, o número procurado é o número 1. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 30 é igual a 30. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Por que, professor? Ora, 2 tira 0, ainda fica 2. 5 tira 3, fica 2. Eu estou dizendo para você que 52 menos 30 é 22. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 9 aí. Formou-se, então, o número 229. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 30 dá pertinho de 229 sem passar? Veja que 8 vezes 30 dá 240 que passa. Então, o número procurado é o número 7. 7 vezes 30 é apenas 210. Eu escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 30 é 210. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Acompanhe. 9 tira nada, fica 9. 2 tira 1, fica 1. 2 tira 2, não fica nada. Então, 229 menos 210 é 19. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que na divisão de 529 por 30, o quociente inteiro é 17 e o resto é 19. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 17 e o resto é 19. Por exemplo, se você quiser dividir 529 livros igualmente entre 30 escolas, cada escola recebe 17 livros e há uma sobra de 19 livros. 19 livros não podem ser divididos igualmente entre 30 escolas. Se você quiser verificar que essa divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve obter o valor correspondente ao dividendo, se tudo tiver sido realizado corretamente. Neste caso, 529 deve ser igual a 30 vezes 17 mais 19. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Uma maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão é escrever assim, 529 dividido por 30 é igual a 17 inteiros, que é esse valor bem aqui, e como sobraram ainda aqui 19, a gente escreve assim, e 19 trinta avos. Isto é o que a gente chama de um número misto. 529 dividido por 30 é igual a 17 inteiros e 19 trinta avos. Professor, mas se eu estiver resolvendo um outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Veja que forma-se aqui 190. Como a gente baixou o zero, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 30 dá pertinho de 190 sem passar? Veja que 7 vezes 30 passa, então o número procurado vai ser o 6. 6 vezes 30 é apenas 180. Eu escrevo 6 aqui no quociente. 6 vezes 30 é igual a 180. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 190 tira 180, fica 10. Até porque 180 mais 10 é 190, né? Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, a gente já colocou a vírgula, né? A gente baixa o zero. Forma-se aqui o número 100 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 30 dá pertinho de 100 sem passar? Veja que 4 vezes 30 é 120 que passa, então o número procurado é o 3. Eu vou escrever 3 aqui no quociente. 3 vezes 30 é 90. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Porque 100 tira 90, fica só 10. Até porque 90 mais 10 é 100, né? Se eu quiser continuar com a divisão, eu vou baixar um zero e fazer a perguntinha novamente. Porém, eu vou parar por aqui e vou comentar o seguinte. Se você tiver R$ 529 e quiser dividir igualmente entre 30 pessoas, cada pessoa recebe R$ 17,63 e há uma sobra de R$ 0,10. Porque R$ 0,10 você não pode dividir igualmente entre 30 partes iguais no nosso sistema monetário. Se você quiser continuar com a divisão, como eu falei, você pode baixar um zero e fazer a perguntinha e obter mais casas decimais. Eu vou parar por aqui e vou me contentar com esse resultado aproximado. A gente coloca esse símbolo aqui para dizer que o resultado é aproximado. A gente vai dizer que R$ 529 dividido por 30 é aproximadamente R$ 17,63. E esse resultado está correto até a ordem dos centésimos. Porém, o resultado exato vai apresentar mais algarismos aqui após esse 3, né? Você pode continuar com a divisão se você preferir. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser me ajudar a ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo no Facebook, nas suas redes sociais. Isso é muito bom. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!